Quando Jacó voltou a Betel, o lugar onde conheceu Deus, ele primeiro insistiu que sua família se livrasse de quaisquer deuses estrangeiros. Ele enterrou seus ídolos, sua companhia de viajantes estava protegida por Deus e Jacó pôde adorar aquele que foi fiel durante sua jornada de 20 anos. Deus a encontrou novamente, o abençoou e renovou a sua aliança. No caminho, Raquel entrou em trabalho de parto com seu segundo filho, mas ela morreu quando Benjamim nasceu. Não muito depois da reunião pai-filho, Isaac morreu e Jacó e Esaú o enterraram. A restauração é obra de Deus. Jacó não tinha forças morais e espirituais para se reerguer das cinzas, pois estava desmoralizado em Siquém. Além do mais, seus filhos censuraram seu silêncio e sua omissão no caso de Dinah. E para piorar, uma vingança iminente por parte dos cananeus e dos ferezeus poderia varrer do mapa sua família. Em suma, Jacó está encurralado por uma crise medonha e atordoado pelo medo. Porém, quando tudo parecia perdido, Deus entrou mais uma vez em sua história para restaurá-lo. Este capítulo de hoje, amigo, fala de restauração. E a restauração passa pelo rompimento com o pecado. Note que Jacó disse à sua família e a todos os que com ele estavam, O primeiro requerimento da aliança é um compromisso exclusivo com o Senhor. Por isso, os ídolos tinham que ser lançados fora. A idolatria sempre seduziu o povo de Israel, Tanto que Moisés precisou adverti-los da idolatria antes de entrarem na terra prometida. E Josué teve de desafiar os israelitas a abandonar seus deuses depois que haviam conquistado a terra. Toda restauração exige exclusividade da nossa vida para Deus. Finalmente, amigo, eu chamo a sua atenção para isto. A restauração exige disposição e obediência. Verso 3 Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei, disse Jacó. Jacó, mais uma vez, está liderando sua família no caminho certo, no caminho da obediência. Amigo, está você precisando ser restaurado? Faça um acordo com Deus e comprometa-se a viver em obediência. Quando Deus dá uma ordem em sua palavra, nossa reação deveria ser de concordância e de obediência. Pense nisso com carinho E que Deus abençoe você e a sua família no dia de hoje.